Olá, um ótimo dia pra você. Quinta-feira, 18 de janeiro, começa agora a U Repórter NBR trazendo as notícias do governo federal. E a gente começa esta edição indo direto ao Palácio do Planalto, conversar com a repórter Mara Kenobi, que tem informações pra gente sobre o programa Agora é Avançar. Mara, um ótimo dia pra você. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. Olha, Jaime, primeiramente a agenda do presidente Michel Temer. Bom, nesta quinta-feira, aqui no Palácio do Planalto, a agenda segue sem compromissos oficiais. E agora sim, esse outro assunto que você falou é que o Ministério das Cidades pré-selecionou 500 propostas de 395 municípios das 5 regiões do país do programa Avançar Cidades Mobilidade Urbana. As cidades que tiveram as propostas pré-selecionadas têm entre 100 e 250 mil habitantes. E solicitaram recursos para aplicação em projetos e obras de mobilidade urbana, como pavimentação e sinalização viária, iluminação, calçadas com acessibilidade, ciclovias, obras também de drenagem, arborização e paisagismo. Essas intervenções de mobilidade, Jaime, têm investimentos previstos na ordem de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Bom, após a seleção final do Ministério das Cidades, os municípios vão ter até um ano para contratar a proposta e vão poder acessar o financiamento em diversas instituições financeiras habilitadas no programa Pró-Transporte. Volto com você, Jaime. Mara, obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só nos chamar. Qualquer atualização da agenda, se chama que a gente informa aqui. Obrigado. E os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e das cidades, Alexandre Baldi, visitaram obras do Sistema Produtor de Corumbá, localizado em Valparaíso. O empreendimento vai levar água tratada para mais de 2 milhões de habitantes no estado de Goiás e também aqui no Distrito Federal. A obra faz parte do programa Agora é Avançar e é fundamental para a região, que enfrentam a crise hídrica desde o ano passado. Diante de uma crise hídrica inédita, a população de Brasília passou a economizar e assentir os efeitos da falta de água no último ano. É o caso desta proprietária de uma rede de lavanderias. Ela conta que são lavadas 300 peças diariamente na loja e que foi obrigada a improvisar para não prejudicar os negócios. A gente mudou o jeito da gente trabalhar, que antigamente a gente lavava a roupa todos os dias e agora a gente não faz mais isso. Nós ficamos dois dias sem água. Alguns clientes não aceitam isso porque querem a roupa sempre mais rápido e a gente não pode entregar no prazo que eles querem. Então isso é muito chato. E para amenizar a falta de água, um complexo para captar e fornecer água tratada está sendo instalado em Valparaíso de Goiás, cidade a 45 quilômetros de Brasília. O sistema produtor Corumbá começou a ser construído há quase uma década e estava praticamente paralisado. Foi incorporado ao programa Agora é Avançar, que está retomando mais de 7 mil obras em todo o país e vai ser entregue até o final do ano. Assim que entrar em operação, todo esse sistema vai gerar quase 6 mil litros de água por segundo e abastecer mais de 2 milhões e meio de habitantes em Goiás e no Distrito Federal. Ao todo, o governo vai investir mais de 85 milhões de reais nessa obra. O ministro Moreira Franco visitou as obras e ressaltou a importância da retomada de projetos como este para a geração de emprego e renda em todo o país. Falou também da importância do empreendimento para a região. A determinação do presidente Temer de que nós criássemos o programa Avançar foi uma determinação extremamente correta. Esta obra de quase meio bilhão de reais que vai servir as populações de Brasília e do entorno garantindo água, era uma obra que estava paralisada. Eram milhões de reais que estavam sendo inúteis, estavam perdendo inclusive valor. As obras estão aceleradas, foram retomadas pelo nosso governo. Não faltará recursos por parte do governo federal, do Ministério das Cidades, para que essas obras possam ser concluídas em 2018. E olha só, o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai ser divulgado hoje. A consulta vai poder ser feita na página do participante na internet. O endereço é o seguinte, anote aí, enem.inep.gov.br barra participante. Enem.inep.gov.br barra participante. O candidato deve informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. Para aqueles que esqueceram a senha, acontece, né? O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Inep, orienta a entrar na página do participante para recuperar esse acesso. No mesmo horário da liberação do resultado do Enem, está prevista uma entrevista coletiva com o ministro da Educação. E o SEBRAE e o BNDES assinaram um acordo de cooperação para facilitar o acesso ao crédito para 280 mil pequenos negócios. A parceria pretende reduzir a burocracia e oferecer melhores taxas com o auxílio de ferramentas tecnológicas. Seja uma loja de roupas, seja um pequeno cabeleireiro, em qualquer esquina do país, lá estão eles, os pequenos negócios movimentando a economia brasileira. Em números, as micro e pequenas empresas são mais de 12 milhões em todo o país. Reconhecemos que as micro e pequenas empresas foram protagonistas, como muito bem colocado, na retomada do crescimento do Brasil, que já é sentida por todos. Em 2016, um estudo do SEBRAE mostrou que 22% desse total não estava utilizando financiamento algum. A boa notícia é que, para 2018, um crédito de R$ 6 bilhões vai estar disponível para beneficiar até 280 mil empresas. O governo quer ampliar ainda mais o acesso dos empresários de pequenos negócios aos recursos do BNDES. O desafio é fazer com que esses recursos cheguem aos empresários. Para isso, vai se valer da parceria e da tecnologia. O acordo de cooperação técnica assinado entre o SEBRAE e o BNDES vai possibilitar orientação e capacitação dos empresários para o acesso ao crédito. E um projeto piloto na área tecnológica será iniciado. O BNDES abriu chamada para que jovens empreendedores da área de tecnologia se apresentem com ideias que possam ampliar, simplificar e agilizar o crédito. É uma tentativa de mapear as possibilidades com o uso da tecnologia. Chamar a capacidade intelectual do país, da garotada que faz, paradoxalmente, são micro e pequenas empresas de bases tecnológicas que podem ajudar o crédito a chegar a micro e pequenas empresas de bases não tecnológicas. As ações vão fazer parte da plataforma do canal do desenvolvedor da pequena e micro empresa. O canal, que entrou em funcionamento no ano passado, já realizou mais de 28 mil solicitações de financiamento, a maioria no setor de comércio e serviços. O retorno do crédito e da intenção do crédito a um custo decente, compatível, agora com a queda da inflação, a queda das taxas de juros, é nós fazemos a queda da taxa de juros chegar na ponta, através da diminuição do spread, que é aquilo que se cobra entre a taxa básica e a taxa que chega na ponta. Então, você tem que reduzir custo administrativo e tem que reduzir, principalmente, o risco. E olha, a polícia do Rio de Janeiro, junto com as Forças Armadas e a Polícia Federal, faz, desde as 5 horas da manhã, uma operação nas comunidades do Jacaré, do Arará, de Manguinhos e Manguela, na zona norte da capital fluminense. Segundo a Secretaria de Segurança, as Forças Armadas são responsáveis pelo cerco nas comunidades. Algumas ruas estão interditadas e o espaço aéreo está controlado com restrições para aeronaves civis, mas não há interferência nas operações dos aeroportos. A gente fica por aqui, reveja nossas reportagens no YouTube e acompanhe nossa programação também na internet. Continue com a gente, aqui, na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.